Aê, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos aqui a nossa 11ª aula do Destravando Cavaquinho onde eu vou falar com vocês sobre como tocar acordes com mais de 4 notas em um cavaquinho de 4 cordas pode ser que você já tenha se deparado com um acorde que precisa ali na sua formação de mais de 4 notas e você tenha ficado com aquela dúvida, nossa mas o cavaquinho tem 4 cordas, como assim? como que eu vou tocar esse acorde de 6 notas, de 7 notas? como eu toco um acorde com tantas notas assim se o cavaquinho só tem 4 cordas, né? e aí essa dúvida vai atrasando a tua evolução, vai atrasando o teu aprendizado então eu quero mostrar pra vocês como que a gente faz realmente esses acordes com mais de 4 notas aqui no cavaquinho entendendo tudo, sem copiar e colar, sem aquele decoreba de qualquer jeito, né? primeiro, antes da gente começar a falar de acordes com tantas notas e tudo mais é legal a gente definir muito bem o que é um acorde e o que é uma nota porque muita gente não liga tanto pra esses detalhes e aí tem algumas gafes comete algumas gafes com a comunicação e aí depois quando a gente vai fazer um ensaio quando a gente vai aprender uma música e tal, a gente não consegue se comunicar legal então você explica pra pessoa, ó, toca uma nota dó, aí ela faz um acorde de dó aí você fala, pô, toca uma nota dó, né? ou toca um acorde de dó e aí a pessoa toca uma nota dó então é legal a gente já começar diferenciando o que é isso acorde é diferente de nota acorde, ele é um grupo de várias notas, certo? quando a gente tá falando de acorde, a gente tá falando de várias notas diferentes que estão ali organizadas de uma forma já pensada previamente e tudo mais, né? e aí a nota é esse um som só o que eu tô fazendo aqui é uma nota por exemplo, isso é uma nota, ó é uma nota ré agora isso aqui, ó é um acorde de ré, certo? então nota, um som acorde, um grupo de sons, né? beleza? aqui no caso, então, eu tô tocando um ré maior aí a gente vai ver como que a gente sai de acordes simples como esse pra gente chegar em acordes com um monte de notas sendo que a gente só tem quatro cordas aqui então vamos lá digam pra mim antes da gente começar porque aí eu vou dando os exemplos de acordo com as dúvidas de vocês se vocês já se perguntaram como é que a gente toca quatro com quatro cordas apenas como que a gente toca acordes com mais de quatro notas digam pra mim aí nos comentários aí pra gente ir conversando antes, enquanto vocês vão deixando aí nos comentários eu tô acompanhando aqui a gente vai vendo aqui como que a gente constrói esses acordes então eu lembro quando eu comecei que eu aprendi uma receitinha de bolo, né? tipo, ah, o acorde é formado por primeira, terça e quinta ponto primeira, terça e quinta e aí a gente fica contando nos dedos o que que é a primeira, terça e quinta decora qual que é a distância entre essa primeira e essa terça a distância entre a terça e a quinta e aí a gente vai montando acordes diferentes seguindo o mesmo esqueleto seguindo a mesma estrutura, certo? então, isso funciona muito bem até um acorde assim com três notas quando a gente já tem acordes com quatro notas com cinco notas com seis notas com sete notas pra gente se preocupar, né? esses acordes bombadões não basta a gente ficar só pensando assim ah, eu tenho que sair dessa nota ando tantos tons acima chego em outra nota tantos tons acima chego em outra, né? num piano é fácil às vezes a gente visualizar ah, pulo aqui, deu um tom pulo mais uma, deu um tom e aí a gente tem dez dedos tocando a gente forma ali acordes com muitas notas no cavaquinho com quatro cordas isso fica complicado então a gente precisa pensar no intervalo certo a gente precisa pensar em cada nota que a gente está colocando individualmente e aí esse pensamento de camadas é um pensamento que é muito legal pra gente começar a trabalhar então é assim você tem um acorde X daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos até preparei aqui nos slides pra vocês verem acordes específicos mas vamos pensar que a gente está montando um acorde de Dó certo? um acorde de Dó então a primeira camada é a camada da nota que dá nome a esse acorde então se eu estou falando de um acorde de Dó a primeira camada é a camada da primeira o que a gente vai chamar de primeira então a primeira do acorde é a nota que dá nome a ele então se eu estou no acorde de Dó a primeira é o Dó se eu estou no acorde de Mi a primeira é o Mi se eu estou no acorde chamado Lá a primeira é Lá certo? então essa foi a primeira camada agora eu vou empilhando as coisas em camadas certo? e depois eu pego um bloco aqui nessa camada e construo um acorde então a primeira é o Dó agora a próxima camada é a do Mi quem estudou campos harmônicos ainda com a minha explicação com o meu método de ir empilhando as coisas viu claramente o que são essas camadas então a primeira aí a segunda camada é a da terça para eu chegar nessa camada então eu estava numa nota número 1 eu pulei a 2 e cheguei na 3 1, 2, 3 então a primeira pulo a segunda e chego na terça a próxima camada então que a gente vai montar é pulando agora a quarta e chegando na quinta então a primeira pulo a segunda e venho para a terça próxima camada pulo a quarta e chego na quinta então a próxima vai ser o que? pulo a sexta e chego na sétima isso é o que a gente vai chamando de sobreposições em terças então muita gente define um acorde ele é formado a partir da superposição de terças empilhadas e não sei o que e aí fica algo às vezes um pouquinho mais difícil de explicar quando a gente não passa por esse passo a passo das camadas aqui no cavaquinho quando a gente faz o desenho quem pensa em desenhos, em shapes, em digitações quando a gente faz o desenho de Mi isso é muito claro por exemplo isso aqui é o desenho de Mi sobre o acorde de Mi maior desenho de Mi sobre o acorde de Fá desenho de Mi sobre o acorde de Sol beleza, só para a gente ter uma noção quando eu faço um acorde como esse ele já está certinho dentro dessa camada repara, o primeiro acorde é a primeira do acorde a primeira nota do acorde é a primeira do acorde a segunda que eu toco ela já está subindo aí para a próxima camada eu estava na primeira pulo a segunda e chego na terça então Sol pulo o Lá chego no Si agora estou no Si a próxima eu estou no Si pulo o Dó chego no Ré então Si, Dó, Ré cheguei na quinta do acorde agora daqui da quinta eu já volto para a repetição da primeira e começa tudo de novo então é o que seria a oitava e vem para a décima e tudo mais então primeira, terça, quinta primeira, terça, quinta e vai subindo então primeira, terça, quinta aí eu chego aqui em uma repetição da primeira aqui eu estou fazendo um acorde com três notas a nossa aula aqui é para mostrar para a gente como que a gente chega em acordes com cinco, seis, sete, mais notas em um cavaquinho com quatro cordas alguns de vocês já disseram algumas coisas aqui nos comentários deixa eu ver aqui o Naylor temos que eliminar alguma nota no cavaco boa Wesley disse que já se perguntou sobre isso só não lembra a ordem em que a gente omite se a quinta, depois primeira ou o contrário legal, vamos falar sobre isso bacana, bacana mas o raciocínio é por aí mesmo, gente deixa eu ver aqui o pessoal do YouTube não tenho ideia beleza, beleza então vamos lá, gente vamos acompanhando o raciocínio agora eu quero adicionar a próxima camada a esse acorde então eu já tenho a primeira pulo a segunda, venho para a terça pulo a quarta, vou para a quinta agora eu pulo a sexta e vou para a sétima e aí a gente vai tendo tipos de cada uma dessas camadas tem a camada da terça maior, mas tenho a da terça menor tenho a da quinta, mas tenho a da quinta diminuta tenho a da quinta aumentada estou na sétima, tenho a sétima maior sétima menor, sétima diminuta tenho vários tipos também então eu estou sobre um sol maior e agora eu quero montar aqui um sol maior com sétima maior o que eu faço? eu já estou na quinta pulo a sexta e chego na sétima se eu já tenho uma noção dos intervalos se eu já tenho uma noção das escalas eu consigo encontrar essa nota com mais objetividade essa nota mais rapidamente sem ficar tendo que calcular se essa nota vai ser sustenido, vai ser bemol, vai ser natural e tal então no caso eu posso ir contando nos dedos eu estou em sol, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá cheguei na sétima beleza? então aqui eu estou fazendo um sol sétimo primeira, terça, quinta e sétima beleza? agora sétima maior, fá sustenido beleza? agora sol maior com sol menor vamos fazer então primeira, terça menor, quinta e sétima menor primeira, terça, quinta e sétima maior então quando a gente vai pensando então a partir de camadas fica muito mais fácil a gente encontrar esses acordes aqui pelo cavaquinho e pensando em corda por corda como se cada corda agora fosse uma camada isso não vai funcionar para todos os desenhos porque às vezes eles vão embaralhar as camadas mas fica fácil da gente já começar a construir esses acordes uma outra linha de raciocínio que a gente tem a gente vai ver daqui a pouco que é pensando nas notas características de cada acorde então aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês primeiro pensando nas camadas e depois a gente vai para as notas características beleza? então aqui eu tenho um acorde de Dó maior geralmente o primeiro acorde que a gente tem no cavaquinho certo? Dó maiorzão beleza? independente de onde eu tocar esse Dó maior ele vai ser feito pelas mesmas notas só que elas vão se embaralhar então eu posso tocar tipo na ordem primeira, terça e quinta como se o que está para baixo fosse o mais grave e o que está para cima o mais agudo primeira, terça, quinta certo? ou posso fazer terça, quinta, primeira ou posso fazer quinta, primeira, terça quinta, terça, primeira eu estou embaralhando, mas as notas são as mesmas então tanto faz eu tocar Dó Mi Sol ou Dó Sol Mi no caso de formar um bloco de acordes tá bom? por que eu estou reforçando isso aqui antes da gente ir direto para os acordes com seis notas? porque não adianta você saber essas coisas aí sem saber o básico sem saber de onde vieram esses acordes mais avançados então tudo tem o seu primeiro passo e a gente vai vendo e cara, essa aula aqui dura uma hora a gente não vai ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso então vocês aprendem a base da coisa e aí a gente vai chegando lá juntos acompanhando sempre o raciocínio se não chega lá na frente pinta uma dúvida eu sou obrigado a voltar aqui para o início então a gente já começa certinho passo a passo tá? então formei aqui um acorde de Dó Maior beleza? ele é formado pelas notas Dó Mi Sol primeira, terça, quinta beleza? então quando eu faço no desenho de Mi elas ficam já na ordem primeira, terça e quinta nessa escadinha aqui primeira, terça, quinta beleza? agora, olha só eu vou formar um acorde de Dó com sétima vou fazer aqui na primeira região onde vocês estão acostumados a primeira está aqui a terça está aqui a quinta está na corda solta e a gente repete uma terça aqui embaixo beleza? então terça é a nota Mi quinta é a nota Sol Dó é a primeira e Mi é a terça de novo agora eu quero acrescentar essa tal dessa sétima aqui no caso quando a gente vê numa cifra só o sete só o número sete significa que essa sétima é menor vale vocês sempre lembrarem disso aí então aqui no caso eu vou acrescentar uma sétima que é a nota Si bemol sempre que você precisar de uma sétima menor no acorde fica aqui uma sete para vocês ela é uma nota que está um tom abaixo da fundamental então é muito fácil de vocês calcularem eu estou na nota Dó eu quero saber quem é a sétima então meio tom abaixo é o Si então um tom abaixo é o Si bemol acabou eu já sei quem é a sétima menor do acorde então no caso eu tenho um Si bemol mais próximo aqui se vocês repararem vamos entender como o cavaquinho funciona aqui a gente já está excluindo uma nota eu já estou tocando terça do acorde aqui eu já estou na sétima aqui eu estou na primeira e estou na terça cadê a quinta? se o acorde era formado por primeira, terça, quinta e agora sétima primeira, terça, quinta e sétima pô, eu zoei o negócio aqui eu tirei a quinta então o acorde não está completo então você pode tocar ele dessa forma entendendo que os outros instrumentistas que vão tocar a música com você no instrumento deles eles podem estar tocando essa nota entendendo que a gente já entende o caminho da música e essa nota não faz falta para a gente entender qual acorde a gente está ouvindo quando a gente está ouvindo uma progressão de acordes e tal às vezes sem essa quinta aí do acorde a gente já entende então se vocês pararem para analisar cada acorde que vocês tocam no cavaquinho vocês vão reparar que em vários acordes a gente acaba omitindo uma dessas notas que a gente aprende com uma nota básica do acorde as notas básicas que constroem o acorde primeira, terça e quinta beleza? a gente vai ver outros exemplos para ir aprendendo com eles então aqui eu tenho um dó com sétima se eu não quero omitir essa nota sol o que eu faço? eu olho aqui, pô, estou tocando uma nota mi e aqui outra nota mi duas vezes eu toco a terça e aí, pô, eu estou omitindo a quinta mas eu estou dando vez para a terça duas vezes eu tiro uma dessas terças então eu vou pegar a nota mi aqui e vou jogar lá para frente para a nota sol então, ó, tenho primeira, terça, quinta e sétima agora eu encontrei uma solução para eu passar por todas as notas do acorde beleza? então, primeira, terça, quinta, sétima ok? então eu estou pensando agora em camada por camada eu quero dar espaço para cada camada só que aí, vai chegar uma hora que você vai adicionar uma nota a mais o acorde não vai ter só mais quatro notas vai ter cinco notas e que você vai ser obrigado a tirar aqui no caso, quando eu fiz esse dó com sétima eu tive a escolha de falar assim pô, eu estou tocando duas vezes a nota mi eu vou tirar uma vez essa nota mi e vou dar espaço para a nota sol então o meu acorde não vou cortar uma nota importante dele primeira, terça, quinta, né? eu não vou cortar agora, o acorde tem cinco notas o cavaquinho tem quatro cordas como que eu faço? vamos falar do acorde dó com sétima e nona então eu tenho a primeira tenho a terça tenho a quinta tenho a sétima e tenho a nona tenho cinco notas e o cavaquinho com quatro cordas então eu sou obrigado a tirar uma nota aí a nossa primeira dúvida qual que é? qual nota que eu tiro? né? pô, qual nota que eu posso tirar aqui? aí eu lembro quando eu ouvi isso também pela primeira vez e o meu professor foi lá e falou ó cara, tira a primeira ou tira a quinta eu entendia que podia tirar a quinta beleza, ele falou, falou mas tirar a primeira pô, ela não é a nota que dá nome ao acorde? como assim eu vou tirar ela? mas aí eu passei a entender algo que a gente vai ver daqui a pouco as notas características de cada acorde então quando eu faço a primeira do acorde ali ela é para dar nome a ele ela é importante ela dá o som do acorde para a gente beleza a terça, ela vai caracterizar se esse acorde é maior ou menor a quinta vai dizer se ele é um acorde justo que tem aquele som perfeito ou se ele é aquele acorde aumentado aquele acorde diminuto com as tensões dessas notas aí, então é muito mais fácil a gente entender que algumas vezes a gente vai ter que tirar a primeira ao invés da quinta então aqui nessa primeira região quando a gente faz um dó com sétima e nona geralmente a gente toca ele desse jeito o que a gente está fazendo então? tem a primeira lembra de onde a gente estava vindo? primeira, terça, quinta e sétima agora eu pego essa primeira e eu jogo ela um tom acima que era nota dó eu venho para a nota ré e chego nesse tal nesse dó com sétima então aqui eu já omiti a primeira tá vendo? então é um acorde continua sendo um dó maior só que eu omiti a primeira e por que que isso é permitido? porque se você toca violão ou toca com algum violonista você vai ver que ele vai tocar principalmente no bordão ele vai passar por essa nota dó como uma prioridade para ele ou seja, os outros instrumentistas priorizam essa nota que a gente vai tirar então não é que ela vai ficar em falta na música se você estiver tocando com a gravação de uma música se você estiver tocando, sei lá com algum amigo que toca outro instrumento geralmente ele vai priorizar essa nota dó então sabendo disso a gente tira essa a gente omite uma nota de dentro do acorde com segurança, beleza? então o acorde tem cinco notas tudo bem a gente com quatro cordas a gente toca quatro notas importantes desse acorde de cinco notas beleza? o acorde tinha cinco notas eu excluo uma mas eu dou vez para quatro que são importantes e essa quinta nota que ficou excluída outro instrumentista vai tocar então no caso isso aqui continua sendo um dó com sétima e nona mesmo que não estejamos tocando a nota dó fechado? e aí um outro acorde que a gente pode ver agora tem seis notas então ele tem primeira terça quinta sétima nona e décima primeira pô, vocês encontram esses acordes nas músicas então vale a pena reforçar esse aprendizado só dá um minutinho aqui para mim gente minha tomada aqui caiu aí foi então ó esse acorde ele aparece em um monte de música e aí ele tem primeira terça quinta sétima nona e décima primeira são seis notas e a gente tocando num cavaquinho com quatro cordas a gente vai se perguntar cara como que eu toco se o acorde tem seis notas e meu cavaquinho tem quatro você vai omitir então como alguns amigos já disseram aqui nos comentários né a gente acaba omitindo principalmente a primeira e a quinta do acorde tá bom então eu entendo que aqui eu estou tocando a quinta do acorde eu já omiti a primeira para chegar nesse dó com sétima e nona e o meu objetivo é tocar um dó com sétima e nona mas eu quero adicionar ainda a décima primeira aumentada então eu entendo que a décima primeira ela é igual a quarta do acorde se ela é aumentada ela é igual a uma quarta aumentada a quarta aumentada é igual a uma quinta diminuta então tá vendo como essas associações como conhecer bem os intervalos ajuda a gente na montagem de acordes então aqui eu tenho uma quinta eu volto meio tom abaixo eu tenho uma quarta aumentada uma quinta diminuta então aqui no caso apareceu numa cifra lá pra mim dó com sétima, nona, décima primeira olha só eu montei ele aqui o acorde tem seis notas a cifra pede seis notas mas é impossível você não vai adicionar duas cordas no cavaquinho de uma hora pra outra então mesmo assim às vezes adicionando mesmo assim fica impossível de tocar porque precisa de uma abertura muito grande devido a afinação então aqui a gente tá tocando terça sétima nona décima primeira repara na ordem das camadas terça sétima nona décima primeira pulei a quinta mas eu continuo de uma forma ascendente três sete nove onze beleza então essa é uma forma muito interessante da gente encontrar esses acordes e conseguir entender no cavaquinho uma vez que você passou por essa explicação e passou por esses acordes e entendeu esse exemplo quando aparecer um outro acorde em uma música que bater essa dúvida aí você já pensa melhor você já está melhor preparado você não vai fugir daquela cifra não vai ter que caçar um dicionário de acordes você para pensa um pouquinho e encontra o acorde beleza então ó outra forma que a gente tem de achar esses acordes é a partir das notas características tá eu falei aqui pra vocês que a gente tira a primeira do acorde ou tira a quinta do acorde né são duas notas que a gente costuma tirar numa boa só que em alguns casos a gente vai ter que manter uma dessas notas que a gente tiraria em alguns casos a gente aprende por regra que a quinta pode ser tirada mas em alguns casos realmente a quinta tem que ficar então a gente precisa aprender quais são esses casos pra gente não tirar e descaracterizar o acorde aí a gente vai tocar com alguém e aí dá ruim né o cara toca a quinta você toca outra quinta às vezes achando que tá tudo bem tanto faz a quinta e não é assim que funciona então olha só um exemplo disso acorde de dó com sétima e quinta aumentada vocês já devem ter encontrado o acorde de dó aumentado ou acorde aumentado nas músicas porque é um tipo de acorde que aparece direto né então vamos pensar aqui na primeira região vai eu tenho aqui um dó maior vamos falar da tríade esse acorde é formado por primeira terça maior e quinta aumentada então vou encontrar primeiro a tríade aqui primeira terça e quinta tá aqui aqui tem mais uma terça né então o que eu posso fazer já pra montar essa tríade eu posso pegar essa quinta e jogar ela meio tom acima virou uma quinta aumentada então isso aqui é um dó aumentado você pode fazer com pestana faz uma pestana na casa 1 ou você põe o dedo 1 e 2 e toca assim beleza? essa mesma digitação a gente vai encontrar se fizer esse dó também porque é um acorde simétrico então as digitações são a mesma ó fiz um dó aqui tá? aqui eu tenho primeira terça quinta e aqui uma repetição da quinta certo? eu jogo ela meio tom acima e essa quinta de baixo eu jogo meio tom acima também então vai ficar assim mesma digitação aqui embaixo eu tenho primeira terça quinta e primeira pego a quinta e jogo pra cima então fechou é a mesma digitação de dois em dois tons agora e eu tenho uma aula aqui no meu canal sobre acordes simétricos a magia dos acordes simétricos deem uma olhada porque existem outros tipos de acordes também aqui no caso do acorde aumentado é a tríade que é simétrica tá? aí eu vou acrescentar agora a sétima menor então eu tenho primeira terça quinta e outra terça aqui beleza onde que eu adiciono a sétima agora? aí muita gente vai bater o olho nesse acorde vai falar ah na primeira região o dó sete se faz assim toca aí o dó sete então aí o cara tá tocando o dó sete beleza omitiu a quinta tá bom mas mas se a quinta não fosse importante pra esse acorde ela não estaria cifrada então se apareceu ali na cifra dó sete sustenido cinco ou cinco mais significa que você precisa tocar essa quinta aumentada e aí o cara pô isso é confuso pra mim eu vou tocar um dó sete aí ele pula essa quinta aumentada não se acostuma com o som dela não vai conseguir tirar uma música de ouvido que tem esse acorde porque não vai identificar que acorde é não vai conseguir se familiarizar com as formas de montar ele quando ele aparecer numa música não vai conseguir tocar com tanta velocidade não vai encontrar aí fica uma bola de neve né então uma forma que é legal é você partir daquele raciocínio pô eu tô tocando duas terças aqui então pega uma terça e joga lá pra quinta no caso é uma quinta aumentada aqui então você faz aqui o acorde ó sempre associe com os acordes que você já aprendeu lembra desse dó com sétima ó que é feito assim a gente faz ré com sétima mi com sétima né então ó primeira terça quinta sétima agora eu quero uma quinta aumentada dó aumentado com sétima e jogo a quinta pra frente fechou? é uma forma depois você vai invertendo vai encontrando outras possibilidades aqui eu tenho um dó com sétima eu pego e jogo uma uma quinta pra cima e a outra também beleza? porque ele não pode ter quinta justa e sétima muita gente quando encontra esses acordes com quinta aumentada numa música e toca algumas posições de acordes que tem duas quintas ela fala assim pô eu posso aumentar só uma quinta uma das quintas tipo apareceu lá dó maior numa música depois dó com quinta aumentada depois dó com sexta e volta pra dó com quinta aumentada aí perguntam né pô mas eu posso só colocar s e fazer um movimento aqui poder você pode em arte você pode tudo mas olha só o que você está fazendo o acorde está pedindo primeira terça maior e quinta aumentada e você está colocando uma quinta justa junto com uma quinta aumentada olha esse intervalo olha que chocante que é isso aqui né é uma nona menor e aí o negócio faz mal aqui então o acorde é o seguinte o movimento que estavam pedindo aqui é primeira terça quinta só que eu quero que essa quinta agora no próximo acorde esteja meio tom acima aí você sobe só uma quinta e a outra você deixa pra baixo não faz sentido então sempre quando você pegar um acorde desse que tem uma nota característica como uma quinta aumentada aqui você mantém então a gente aprende que pode tirar a quinta do acorde pode tirar a primeira mas em acordes como esse você deve manter então aqui apareceu você joga as duas quintas pra cima beleza? tá só que aí e a sétima do acorde? então você põe onde ela está lembra que agora há pouco eu dei uma sete pra vocês que a sétima menor tá sempre um tom abaixo da fundamental achou a fundamental você joga ela aqui tem uma possibilidade interessante pra gente montar esse acorde outra tenho duas quintas agora posso tirar uma então acima da quinta aumentada um tom acima eu tenho uma sétima menor então ó tenho assim posso fazer assim ó que bonito posso inverter né então tudo é entender como o acorde é formado e entender o que eu posso tirar o que pode ficar assim você nunca vai fugir desses acordes aí beleza? ó outro acorde também que a galera às vezes vai simplificar e acaba atrapalhando né tipo acorde dó menor com sétima bemol cinco o que que é isso? dó menor sete B5 é um acorde meio diminuto né como chamamos um acorde que ele é formado por uma tríade diminuta tem primeira terça menor quinta diminuta e acrescentamos uma sétima menor lembra? camada por camada camada da primeira camada da terça camada da quinta diminuta depois camada da sétima menor agora aí muita gente olha e vê esse bemol cinco por exemplo entre parênteses aí fala assim ah o que tá entre parênteses é opcional deixa quieto não toca não aí o cara vai e toca um simples dó menor um dó menor com sétima e tal aí ele vai tá tocando uma quinta justa que já faz parte da formação do acorde enquanto tá todo mundo lendo a cifra ou algumas pessoas lendo aquela cifra realmente como ela foi escrita que tem uma quinta diminuta aí vai dar um choque entre esses acordes você vai tocar um acorde e outra pessoa outro acorde vai misturar vai dar ruim então olha só vamos pegar aqui esse acorde aqui por exemplo tenho aqui um dó maior pego a terça jogo pra trás tenho um dó menor pego as quintas jogo pra trás tenho então agora um dó meio diminuto uma tríade diminuta quer dizer tá? primeira, terça, quinta diminuta quero montar agora um dó meio diminuto acrescento só a sétima então tá aqui tá? é diferente olha só olha esse som olha esse olha todas as possibilidades que a gente tem aqui de dó meio diminuto ó beleza? vê se isso soa igual a isso cara soa igual a isso pra você ou a isso ou sei lá isso aqui cara não soa porque a quinta justa dá esse som de acorde perfeito a quinta diminuta traz uma tensão pro acorde né? ó esse som aqui ó dó junto com sol bemol então a gente aprende que pode tirar a quinta do acorde mas em acordes como esse a gente deve manter a quinta senão vai dar ruim tá bom? outro acorde aqui ó que é interessante da gente falar acorde com mais de quatro notas e a gente tem só quatro cordas no cavaquinho então eu tenho primeira agora ao invés da terça eu tô num acorde sus por exemplo acorde com sétima aí tem lá lá sete sus nove onze o que que isso quer dizer? que é um acorde suspenso o acorde suspenso ele não tem a terça no lugar da terça eu adiciono ou a nona que é uma nota que está abaixo da terça né? a segunda né? então a terça tá aqui eu posso vir pra baixo que eu tô na nona ou eu posso subir e eu vou na quarta beleza? esse é o tal do acorde sus né? sus vem no sentido de suspender a nota eu suspendo e adiciono uma dessas notas ou eu suspendo no sentido de levantar né? de elevar tô aqui na terça eu elevo a nota até a quarta então eu tô fazendo aqui um sol um lá com sétima por exemplo aqui vai esse lá com sétima aqui ó beleza? lá maior aí tem uma quinta aqui tem uma quinta aqui vou avançar ela até a sétima então quinta sexta sétima menor beleza? eu posso fazer embaixo quinta sexta sétima menor tá? agora é um lá com sétima fechou? isso é um lá com sétima agora eu quero que esse lá com sétima ele tenha o sus nove então eu vou tirar a terça e vou dar lugar a nona o que que eu faço? a terça tá aqui a nona tá um tom abaixo então vai tá na corda solta eu vou manter essas notas que eu faria na pestana faço com o dedo um com o dedo dois e a nota aqui da casa dois eu deixo solta então ó beleza? isso aqui seria uma possibilidade que a gente tem e eu posso inverter o que eu faço na corda rezona eu posso fazer na rézinha e vice-versa então aqui eu vou manter essa nota lá essa nota sol vai subir essa nota mi vai descer então vai ficar isso aqui ó beleza? ó fechou já é um acorde sete sus nove agora eu quero fazer ele sus nove sus onze então nesse caso eu vou tirar essa quinta do acorde e vou dar espaço a décima primeira então ó a quinta tava aqui um tom abaixo tá a quarta que é igual a décima primeira ó então eu encontrei aqui um lá sete sus nove onze então ó eu tenho primeira terça no lugar da terça eu tenho primeira tenho segunda tenho quarta e tenho sétima aqui nesse caso né então um acorde de quatro notas se você não entende como esse acorde é feito você iria achar que ele é um acorde com cinco notas porque você ia falar tá bom o acorde lá sete sus nove onze tá vou montar o lá sete primeira terça quinta sétima tá bom agora eu adiciono a nona agora eu adiciono a décima primeira nossa tem seis notas né então é importante isso tudo eu tô mostrando pra vocês conhecerem realmente os acordes e conseguirem montar esses acordes aí no cavaquinho porque senão vocês vão ficar naquela de como eu também por algum tempo eu cheguei a acreditar né essas coisas que as pessoas repetem né ah o cavaquinho é um instrumento limitado que não sei o que tá ele tem suas limitações assim como o violão tem também como a guitarra tem outros instrumentos também né bandolim piano todos os instrumentos tem limitações então não dá pra falar que o cavaquinho não vai ter as limitações mas se você entende realmente a música você olha pro seu instrumento com outros olhos e aí você entende ele também como ele funciona e tudo mais você para de pensar pelos dedos e aí você passa a pensar pelas notas que seus dedos tocam o que é diferente tá bom e aí pra fechar eu quero responder uma pergunta aqui que muita gente faz e dá dúvida inclusive eu peguei essa pergunta de um dos bate-papos que rolaram no meu grupo de estudos né do cavaquinho contemporâneo que é o meu curso online e tal talvez muitos de vocês conheçam e aí um aluno perguntou pô como assim eu tava montando um acorde de lá com sétima e não tinha nota lá nele como assim pô eu faço aqui um eu aprendi o lá com sétima aprendi que os acordes são formados por primeira terça quinta e sétima e como assim eu tô montando aqui ó essa nota é a nota mi é a quinta do acorde de lá essa nota é a nota sol que é a sétima do acorde de lá essa é o dó sustenido que é a terça e essa é a nota mi que é a quinta de novo pô cadê a própria nota lá como ele pode se chamar lá com sétima se ele não tem a nota lá então aí a gente vai aprendendo lembra que a gente pode omitir primeira do acorde e pode omitir a quinta por quê? porque são notas que o nosso ouvido vai encontrar através dos harmônicos da música vai encontrar porque são notas que outros instrumentos priorizam na hora de tocar então tudo fica mais claro pra gente beleza? então é tudo simples o cavaquinho funciona desse jeito não basta questionar ele porque que ele não tem mais cordas ou coisa assim basta entender pra você não ficar com essas dúvidas e dúvidas que atrapalham a sua evolução aí tá bom? então essa foi a nossa aula de número 11 como tocar acordes com mais de 4 notas no cavaquinho sendo que o cavaquinho tem apenas 4 cordas forte abraço obrigado pela presença aí até mais tchau